Olá pessoal, tudo bem? Venho aí com mais uma dica super especial aqui no canal, onde eu vou ensinar para vocês como pintar essa linda margarida aqui nessa garrafa. Olha só gente, como esse trabalho fica incrível, muito, muito lindo. E eu utilizei tinta para tecido, então fique até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe e aprender aí como fazer essa linda arte, tá bom? Mas antes, se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações e agora vamos lá para a nossa aulinha. Pessoal, eu também vou deixar aqui abaixo desse vídeo um link para você assistir como foi que eu fiz a base dessa garrafa, tá bom? Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando, pois aqui eu vou ensinar para vocês somente a margarida, mas o link para vocês entenderem como que eu fiz a base dessa garrafa. Foi feita com tinta também para tecido, era tintas vencidas, mas o link eu vou deixar aí abaixo para você poder aprender como que eu fiz. Muito bem, aqui nós vamos pintar a margarida, tá? Aqui eu não vou utilizar a tinta misturada na cola, vou utilizar a tinta pura mesmo. Para a gente pintar, no caso assim, a garrafa, o ideal é que seja com pincel de cerda macia, tá bom? Esse aqui é o da Keramix 121, número 10, mas tem também os pincéis de cerdas macias, olha, da Condor, tá? Então, esses aqui de pelo macio todos servem para fazer essas pinturas assim na garrafa. Vamos começar aqui, né, com a margaridinha e depois nós vamos fazer também alguns acabamentos utilizando o stencil, tá bom? Eu vou deixar aqui abaixo para vocês, deixa eu pegar aqui, eu vou utilizar, ó, o marfim e o branco. Eu vou deixar aqui para vocês abaixo o link do vídeo onde eu ensinei a pintar aqui a garrafa, tá bom? Para não ficar repetitivo aqui o nosso vídeo. Então, vocês podem clicar lá no link, né, e ver como que eu preparei aqui essa garrafa, foi feita também com tinta para tecido, tá? Mas eu fiz uma mistura nela com cola para poder fixar no vidro, tá bom? Agora, vamos lá, ó, para fazer essa pintura aqui eu estou utilizando a tinta para tecido mesmo e, ó, coloquei a tinta na ponta do pincel e venho fazendo, olha, a margaridinha, olha como que corre bem a tinta. Vou passar uma de mão do marfim e depois eu vou vir com o branco, aí vai ficar assim, tá bom? Olha como essa. Fica uma peça decorativa muito linda, né? Você pode tanto enfeitar a sua casa como você pode vender e ter uma renda extra, né, com as vendas dessas garrafas, gente, que fica assim muito, muito lindo. E aqui, assim, vocês podem, para quem já sabe fazer pintura em tecido, né, já sabem fazer, assim, pintura, não vai ter dificuldade de pintar outras flores, né, pode pintar bichinhos, pintar outros desenhos também. Podemos pintar, fazer paisagem, né, então dá para fazer muita coisa legal. Vamos trabalhar agora o miolinho, né, vou passar o amarelo, o amarelo ouro, ó. Agora, eu vou trabalhar com o sépia, fazendo batidinhos. Enquanto seca aqui um pouquinho, para mim, vim fazer uma segunda de mão, né, é... Depois que eu vou terminar aqui o miolinho, tá bom? Nós vamos pintar aqui mais uma margaridinha. Porque aqui também eu quero fazer, olha, umas folhinhas, né, ó. Deixa eu lavar aqui o meu pincel. Aí, eu tenho que pegar um tom de verde mais claro, né, ó. E aí, eu tenho que pegar um tom de verde mais claro. Ó, vou trabalhar aqui com o verde pistache. Peguei um pincel menor, né, e venho aqui, ó, a gente pode... Criar umas folhinhas, ó. O verde pistache já cobriu bem, tá vendo? Então, a gente puxa para um lado e puxa para o outro aqui, ó. Forma umas folhinhas, né, e fica bem delicadinho, ó. Aqui eu vou fazer uma segunda de mão, tá? Mas tem que esperar secar, né, que aí eu vou trabalhar com o branco e terminar... Fazer o acabamento ali do miolinho, ó. Depois, nós vamos trabalhar também com o estêncil, né, nessa parte ali de cima. Olha como que vai ficando bem delicado, pessoal. Fica uma peça super diferenciada, né, ó. Se você tiver dificuldade, às vezes, de puxar, assim, a mão livre, você pode já desenhar também, fazer o desenho num papel e transferir ele pra cá com o carbono, tá? Você pode fazer o desenho num papel, depois você coloca o carbono e desenha utilizando o carbono aqui também, que dá certo. Agora, eu vou fazer aqui as outras florzinhas, as outras margaridinhas, assim como eu fiz essa, tá bom? Aqui, pra terminar de completar. Deixei secar essa primeira base com o marfim, né? Como o meu fundo aqui, ele é bem escuro, então, eu tenho que dar mais uma de mão aqui. Eu vou trabalhar agora com o branco, tá? Essa daqui eu já até finalizei pra vocês verem, olha. Vendo? Então, agora, vamos trabalhar aqui com o branco. Ó, peguei um pincel macio, né, como eu falei com vocês, e a gente vai vir aqui, ó. Só umas pinceladas, tá bom? Ó. Venho definindo aqui melhor essas pétalazinhas. E depois nós vamos terminar esse miolinho também, né? Gente, é uma delícia pintar nessas garrafas, fazer esse tipo de trabalho. Nossa, muito gostoso. Se vocês gostaram dessa dica, deixa aí abaixo nos comentários, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, né? E deixe aí o seu like, tá bom? Que é muito importante para o crescimento do nosso canal, e pra mim saber que vocês gostaram também. Pois se vocês gostarem, eu vou trazer uma ideia aqui também pintando uma paisagem na garrafa, tá? Usando aí a tinta pra tecido. Agora, eu vou pegar um pincel de número zero ou de número dois. Ele sujou de tinta aqui, peraí, né? Ó. Como que eu vou trabalhar o meu miolo? Eu vou pegar o amarelo canário. Pode ser o amarelo... O amarelo limão, ele some um pouquinho. Aí, você tem que usar o amarelo limão com o marfim, tá? Então, eu vou pegar o canário, vou vir aqui, ó. Com o pincel de lado, fazendo assim, ó. Só encostando, ó. Fazendo uns batidinhos aqui, tá bom? A gente vem fazendo esses batidinhos, ó. Aqui vai... Formando aqui o nosso miolinho, né? Olha que bonitinho. E a gente pode trabalhar com um pouquinho do branco também. Certo? Então, assim, eu vou fazer todas as minhas margaridinhas, tá? Essas aqui, eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo. E aqui embaixo, pessoal, o que que eu usei aqui embaixo? Essa tinta aqui, olha. Da metal... Ó. Da metal coros, tá bom? Olha só. Então, eu utilizei essa tinta pra passar aqui. Se você não tiver essa tinta, você pode utilizar pra tecido mesmo. Aquelas tintas metálicas que são... Que é dourada. Tem essa aqui que é prata, tá vendo? Mas tem ela dourada. Pode usar também essa tinta metálica que é pra tecido, tá? Que dá super certo. Tá bom? Então, aqui eu passei a tinta metálica. Eu vou terminar aqui. E depois eu vou mostrar pra vocês um acabamento que eu vou fazer também. Que são esses pontinhos. Que eu posso fazer tanto com essa tinta e o cabo do pincelzinho. Ou eu posso utilizar também a dimensional com glitter, tá? Então, eu vou terminar aqui e mostrar pra vocês aí como que nós vamos fazer esse acabamento com os pontinhos. Muito bom, pessoal. Olha, terminei, tá? As margaridinhas. Agora, eu vou pegar a dimensional, né? Que ela já tem o biquinho aqui. Vai me facilitar fazer esses pontinhos aqui, ó. Então, observem bem. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem bem direitinho, ó. Eu vou vir aqui e vou fazendo esses pontinhos, ó. E vou fazer a mesma coisa. Mesma coisa, gente, aqui em cima, olha, tá? Nessa parte de cima aqui da minha garrafa. Eu também vou vir, ó. Fazendo esse detalhezinho aqui, ó. Que são os pontinhos aqui em cima. Então, é bem simples, né? Ó. O vidrinho já tem esse biquinho, né? Só a gente vir, ó, depositando a tinta. Eu vou dar a volta aqui e já mostro pra vocês. Aí, está prontinho o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Olha só como que eu fiz aí os pontinhos, né? Em cima na garrafa. Ficou uma graça, bem delicado. Né? Então, o acabamento eu fiz assim, mais simples. Somente com esses pontinhos mesmo, né? Tem vários acabamentos que a gente pode fazer. Mas eu amei. Eu acho que ficou muito delicado e muito fofo. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho das notificações. Porque em breve nós teremos aí mais dicas. Então, vamos lá. Obrigado.